O Projeto Rondon é uma iniciativa do Governo Federal e tem três esferas que ele trabalha. Ele é coordenado pelo Ministério da Defesa, onde as Forças Armadas fazem toda a logística do projeto e coordenação e escolhas das cidades que o projeto vai atuar. As escolhas dessas cidades se dão em função do IDH. Então, quanto menor o IDH e regiões mais carentes, são regiões prioritárias do projeto. O segundo braço do projeto são as prefeituras dessas cidades que aceitam receber o projeto e arcam com os rondonistas ao longo dos 15 dias de trabalho no seu município. E a universidade, que entra com a mão de obra, onde os seus rondonistas, que são os alunos e os professores que trabalham, os acadêmicos, entram com um projeto para desenvolver ações de extensão, onde os alunos vão com ações duradouras para tentar melhorar a capacidade do município. Um projeto de extensão desse nível põe um aluno a trabalhar numa realidade que ele não está acostumado. Então, ele aprende a trabalhar em equipe, conviver com hierarquias, incertezas. Ele adapta muito, então chega lá para fazer A, faz B. Então, é uma característica que o aluno aprende como profissional e ele é muito valorizado. Ele tem que ter desprendimento, né? Ele tem que gostar de gente, gostar muito desse contato com pessoas, porque a gente vai trabalhar com multiplicadores. Ele tem que ter participado de outros projetos de extensão da universidade, que a nossa universidade propõe vários projetos. Então, a gente aproveita esses talentos, né? O aluno tem que ter talento, ele tem que saber cantar, dançar, cozinhar, brincar, contar piada. Porque é tão duro que a gente vê lá, que se a gente não tiver um trabalho em equipe de base forte, que a gente vai com uma boa equipe, é difícil. Todos os dias, eu te digo da operação, um aluno volta chorando, né? Com lágrimas nos olhos, contando uma experiência que viveu. O aluno muda porque ele se torna mais humano. E as histórias que a gente ouve, elas ganham nome. É a dona Paulina, é o seu José. Não é mais uma pessoa que me contou isso. Então, é aquela pessoa que traz essa proximidade. Daí, tudo que tu vive, marca. Então, tu te transforma com isso. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL